Reagindo às tendências de moda das próximas estações. Bom, eu sou a Renones, consultora de imagem e estilo, apaixonada por moda inteligente. Aquela moda que traduz a nossa essência, que comunica quem a gente é e os nossos objetivos. Aqui é sobre moda para a vida real, tá? E a tendência, as modícias, os modismos, são aqueles temperos que dão um borogodô no look, mas nunca será a nossa base. Bom, hoje, gente, eu estou aqui com um super convidado ilustre... Tata Lazuri. Entendidíssimo de moda, senhor? Muito, pode perguntar. Bom, brincadeiras à parte, é o seguinte. Eu trouxe o Tata aqui hoje para reagir com muita sinceridade sobre as tendências de moda. É o seguinte... Posso ser sincerão? Será? Será que eu não vou ser cancelada? Será que você vai me cortar? Bom, gente, na verdade, a gente até queria fazer uma live, né? Para ter essa reação ao vivo. Eis que ontem nossa internet não estava muito boa, a gente já tentou entrar no ar, então a gente acabou cancelando essa ideia e resolveu gravar esse conteúdo para vocês. Mas traremos o máximo da sinceridade do senhor. E por que o senhor Otávio está aqui hoje, né? Por que eu escolhi esse senhor para estar aqui? Porque eu era o único que tinha nessa casa, por isso que ela me escolheu. Não, não é bem isso, meu amor. É o seguinte, o nosso cérebro, ele gosta do quê? Equilíbrio e harmonia. Então, muitas das tendências de moda, quando surgem, e os fashionistas, as pessoas mais da moda ainda, tendem a usar essas tendências de uma forma que não é equilibrada, e muito menos é harmônica, né? Então, quando a gente olha, causa aquela estranheza. E por isso que, principalmente no começo, quando as tendências surgem, a gente estranha tanto. Às vezes a gente não olha uma coisa e fala, nossa, aquilo ali jamais. Aí começa a ver mais uma pessoa, outra, de repente a gente quer usar. É verdade. Isso é muito normal. E eu convidei o Tata aqui hoje, porque ele não tem esse tino de moda. Ele fala o que vem na cabeça, a sensação bem natural, que provavelmente o cérebro dele procura, que é essa harmonia, o equilíbrio. Bom, mas chega de enrolação, bora para a primeira tendência? Vamos que eu quero ver o que você vai me apresentar, Renanis. Bom, a primeira tendência que eu vou trazer aqui são os tons neutros claros, clean, suaves. Por que eu escolhi essa tendência? Porque quando eu trago esse tipo de tendência aqui, muita gente critica falando que sem graça, falta cor, põe cor aí. E realmente tem gente que faz parte da essência dessa cor, são pessoas mais coloridas. Eu realmente não sou uma pessoa super colorida. Mas eu gosto de trazer uns pontos de cor. A moda agora, ela vem numa tendência muito forte dos neutros. Aliás, ela vem, ela já está aí, ela já pintou com tudo. E tem muita gente reclamando disso. Então, vamos começar a analisar? Bom, Tata, o que você acha? Esses dois primeiros looks que a gente tem aqui. Combinação de bege, né? Um bege clarinho com branco. E o off-white, que é aquele branco que só tem uma sujeirinha, só uma tintinha, uma areinha. Com o branco. Coisas que antigamente criticavam muito. Não se via falar, né? De bege com branco, por exemplo. E é uma coisa que eu acho incrível. Você já deve ter me visto muito usando isso. Quero saber o que você acha. Duas moças aqui com as mesmas... As cores não me incomodam. Pelo contrário, as cores eu gosto. Gosto bastante das cores. Agora, assim, a moça que está com a bolsa vermelha na mão, eu prefiro o look dela, se for para comparar entre as duas. Eu prefiro muito mais o dela do que da outra. A calça é um pouquinho esquisita. Tem aquela barra meio estranha ali, a moça de bolsa vermelha. Agora, a calça da outra... Parece que está arrastando no chão, não aparece o sapato. Nossa, eu achei... O tamanho também está um pouco fora de proporção. Enfim. O blazer parece ok. Já vi piores. Aqueles ombros lá de dimocó. Esse aqui tem um pouquinho, mas está padrão. Agora, a calça, realmente, eu achei muito ruim. O que vocês acharam? Comenta aqui. Já comenta, então. Look 1, tons claros. Vão deixando aqui nos comentários o que vocês acham. Vou fazer minha análise sobre o comentário do Tatá. É o seguinte. No primeiro look, o que você estranhou mais, que foi essa dobra, é uma dobra de barra. E ela cria esse formato diferente, que a gente chama de formato cenoura, que é quando a calça tem um quadril um pouquinho mais largo e depois ela desce afunilando. A gente já vê esse tipo de modelagem acontecendo há algum tempo. Mas eu gostei, tá? Você gostou? Gostei. E remete aí muito aos anos 80 e tal, o começo dos anos 90, muito forte. Ela trouxe um ponto de cor na bolsa, né? Isso é legal. Quebra. Para quem não gosta dos tons neutros tão forte, olha aqui, né? Já tem uma cor. Dá para trazer sempre umas cores aí nos acessórios. Bom, eu amei o look 1. É um look que eu adoro. Uso... Talvez eu colocasse a blusinha por dentro, um cinto para deixar alguma coisa mais feminina, né? Trazer algum tom de feminino mesmo aí nesse look. No segundo look, o oversized, né? O oversized, essa coisa maior que o corpo... Isso eu não gosto. É uma tendência que já vem acontecendo há algum tempo. Você não gosta de jeito nenhum. Até aquela pessoa que gosta da roupa certinha, alinhada ao corpo, né? Que a gente falou do equilíbrio das proporções. É muito comum que os homens gostem realmente da mulher vestida com essa roupa equilibrada. É difícil o homem que gosta dessa proporção maiorzona, né? Mas mesmo para mim, mesmo para homem também, eu acho muito ruim você estar com uma roupa grande. É desconfortável, não fica legal. Seguimos aqui a mesma tendência, mais alguns looks no tom claro. Dessa vez eu trouxe as roupas um pouco mais alinhadas. O que você achou? É, gosto dos dois. Chique. São looks mais elegantes, mesmo o primeiro que é um casual, né? Quem está acompanhando a nossa super playlist, a nossa saga aí nos estilos, tem a playlist aqui no canal. Vou deixar aqui para vocês. Eu estou analisando estilo a estilo. O primeiro look é um look bem casual. É, a primeira está mais ousadona, né? Ela colocou um cinto ali, colocou um tênis junto com a calça e a camisa. Eu gosto bastante. Gostei mais do um. Do um, ó, legal. E ela trouxe um peso, né, da cor preta ali no cinto. Um cinto mais esportivão, tem alguns detalhes. O segundo está um pouco mais sofisticado, é uma sandália confortável, Ana Bela. A camisa, as duas na camisa. E, ó, aprovados os dois? Aprovados os dois. Aprovados. Bom, próxima tendência é a seguinte. A sapatilha. É claro que as sapatilhas que a gente sempre usou voltaram com tudo, que é a bico redondo. Teve gente que nunca parou de usar. A sapatilha está aí há anos e anos, né, fazendo parte aí do nosso dia a dia. A questão é que a sapatilha tendência, ela veio muito forte com essa tira extra que traz essa coisa bailarina, ela remete às bailarinas. É muito comum, quando a tendência volta, ela ter alguma releitura. Isso não anula aquelas clássicas. Então, não é porque está usando esse tipo de sapatilha agora que as anteriores não são legais. Então, sapatilha, sapatilha sempre. Mas, se você quer uma tendência forte, essas com essas tiras estão, assim, no auge. Aqui eu trouxe pra vocês uma da Laia, que é, assim, é o boom do momento lá fora, que é uma sapatilha bem cara, inclusive, e ela está naquele auge. É uma sapatilha que a gente viu na Mil Mil, na Prada, várias releituras. Essa Laia está bombando, se eu não me engano, ela está com fila de espera. E ela tem uns cristais aplicados. Tem várias versões, tem com ou sem. O que eu trouxe pra vocês, é pra vocês observarem que é uma sapatilha que ela é um pouquinho mais fechada, né, no peito do pé, e tem essa tal tira que está super na moda. Bom, vamos lá. Eu trouxe um primeiro look aqui. Essa sapatilha sendo usada e até nas versões de outras marcas. Então, dá uma olhada como ela fica no pé. Esse detalhe que eu falei que ela tem, né, essa super tendência que deixa ela moderna com essa tira. O que você acha, senhor? Agora você pegou pesado comigo, né, Rê? Sapatilha, vou opinar. Essa tirinha... Olha o look como um todo. Olha o look como um todo. Não, o look, ok. Mas aí se a gente vai pra sapatilha, não tá legal. Não, por quê? Ah, não sei. Você falou de bailarina, agora eu só consigo lembrar de uma sapatilha com um elastiquinho em cima. Também é uma coisa muito infantil, sei lá. Pra você traz uma coisa infantil? É, agora aquela que você falou que tava bombando lá fora, que era cara com aqueles cristais, muito bom. Nota 2. Reprovada? Muito feia, muito feia. Essas aí não são feias, mas sei lá, não gostei do... Essa menina de saia ficou muito esquisito. Você achou? Achei muito esquisito. Mas tá faltando alguma coisa. Gente, eu acho lindo. Olha que interessante. E olha só, né? Muito ruim. Já trouxe essa questão de parecer coisa infantil. Então, isso é importante. A sapatilha, quando ela tem essa tira, ela realmente já traz uma coisa mais romântica. Se ela tiver uma cor mais suave, se ela não tiver uns spikes. Em regra, a branca mesmo, ela traz uma coisa mais romântica. Então, sempre quando uma tendência tá muito conectada a um estilo de alguma coisa real, ou como a gente falou aqui, a sapatilha já é uma coisa bailarina. e potencializa com essa faixa, você vê como pra ele ficou quase que uma fantasia, é isso? Ficou bem... Não gostei. Não gostou. Não vai chegar essa tendência, gente. Gente, eu amei. Posso até, de repente, aparecer com uma mais pra frente, porque por mais que seja uma coisa adaptada, é uma tendência, eu não vejo problema daqui uns anos usá-la, tá? É uma coisa que eu acho linda. Eu acho que ela traz um borogodó pro look, sabe? Vai ter mais comentário falando que não gostou da sapatilha do que falando que gostou. Será? Ah, eu aposto. Comentem aqui. Gente, é uma tendência que eu usaria com facilidade, tá? Quero saber de vocês. E assim, sapatilha pra mim, qualquer jeito, eu adoro. Bom, e agora vamos pra próxima tendência, mas antes disso... Inscreva-se no canal, aqui ou aqui ou aqui, eu não sei onde a gente vai colocar, mas se inscreva aí, não tem como errar. Você não vai perder. É fácil de achar. É isso aí, clica agora. Gente, estamos nessa nova fase do canal, trazendo muita moda inteligente, moda vida real. Como usar as tendências da melhor maneira pra não gastar dinheiro à toa, né? Afinal, o nosso objetivo aqui é conquistar os nossos sonhos. Elevar a autoestima e se sentir linda com a mulher que você vê na frente do espelho. E pra isso, se inscreva no canal, né, Ota? Se inscreva no canal. E deixa aquele joinha. Bora? Vamos lá. Próxima tendência é a seguinte. Calça Capri. Outra tendência que eu já cantei a bola lá atrás, há alguns meses, que está se fortalecendo e agora grandes marcas estão vindo com tudo, com a calça Capri pras próximas coleções. Calça Capri, super conectada à primavera, ao verão, que também é uma releitura muito forte dos anos 2000. Eu usei muita calça Capri, principalmente agora na Brasil, enquanto eu estava até na escola, né? Eu lembro o final dos anos 90. Até masculina, não tinha? Tinha, tinha masculina, é isso aí. Tinha a calça Capri masculina. Tinha mesmo. Terrível. Até nos tecidos meio sarja ou moletom. Gente, era muito forte. A gente usou muito, né? Nossa geração usou muito. Bom, eu trouxe aqui os modelos super atuais. A Gigi, que foi uma das primeiras modelos, aí, celebridades, fashionistas a aparecerem usando. Um look super clean, que nós veremos muito. Que é o quê? A calça Capri, exatamente como eu usei no passado. Aquele jeans com bastante stretch, né? Pra dar uma mobilidade. Então, ela é bem justinha. Aqui, ela complementou com uma blusinha preta básica, acessórios. E no sapato, o mule. Essa mule que tem um saltinho fino, que também tá bem na moda, esse saltinho baixinho mais fino, que também usávamos lá atrás. Então, dá esse ar dos anos 2000 com muita modernidade. Gostou do look 1? Não, calça Capri não me deixou saudades. Não. Não, eu não deixo saudades nenhuma. Nem o jeans, que eu achei que é estranho. Não gostei da cor também do jeans. E a outra, que tem aquele elastiquinho na barra. Putz, isso me lembrou muito. Eu tive calça sim. Calça Capri das antiga. Aquele elastiquinho na barra, não. Sem saudades da calça Capri. Eu ponho uma bermuda, eu ponho uma calça, tá tudo certo. Viva a vida. Bom, a minha primeira dica. Se você quer usar a calça Capri, mas não quer gastar dinheiro, dá uma olhada no teu armário. Se você não tem nenhuma calça stretch, jeans, parada, daquela que você não usa mais skinny, e de repente, manda cortar, fazer uma barrinha bem feita, não deixa ela muito rasgada, desleixada, pra não ficar muito aquela pulabrejo, né? Nossa, era calça pulabrejo. Pra não ficar muito essa cara. Então, leva na costureira, ou se você souber, fazer um acabamentinho, pra dar um ar da graça. É uma ideia pra você não gastar dinheiro, né? Com uma peça, de repente, super, super, super de moda. É uma peça datada, não é uma peça temporal. Pode ser que ela fique aí, de repente, se ela pegar, Se essa tendência pegar, pode ser que ela fique aí por umas duas, três temporadas, de repente, até um ano. Mas eu não vejo longo prazo, longa vida pra ela. Eu não gastaria muito, muito dinheiro com esse tipo de peça. No exemplo número dois, o que que tem aqui? Esse chinelo que está super na moda, né? Plataforma aí, que está usando bastante esse preto, que ele traz um peso, né? Pro look. Com essa calça, nesse tecido mais sarja, né? Esse tecido que nós vimos muito nas calças cargos, até agora, na tendência, e também nas saias cargo. Então, agora a gente enxerga aí, como tendência, nesse tipo de look. Esse segundo look, é um look que eu não gosto. É um look super moderno, que está na última moda, mas não faz meu estilo. É um blazer, misturado com essa calça, com esse chinelo, não faz o meu tipo. Vocês gostam? Chinelo, calça capri, camisa com a barriga parecendo um blazer e um boné. Faltou uma melancia, você ia ajudar. O que que vocês acham? Quem usaria? Comenta aqui. Bom, agora eu trouxe uma versão da calça capri, mais elegante, mais clássica. Como eu falei pra vocês, sempre dá pra encontrar o seu estilo na moda, tá? Não fuja do seu estilo. Se você sabe que você é elegante, se você é clássica, se você é romântica, sensual, qualquer um dos estilos. O mais importante é que você alinhe a sua personalidade, a sua essência, à tendência pra que funcione. Então, eu trouxe um primeiro look aqui da Heleninha. Esse look nem é... Heleninha. Heleninha Bordon, né? Ela é toda fashionista também, quem gosta de moda conhece muito bem. Não, blogueira famosa, não é Heleninha Reutemann. Tá velha, hein? Não, Heleninha, Heleninha Bordon. Aqui, uma calça capri, num modelo alfaiataria, né? Uma calça super bem cortada, no caso, né? Tem o blazer cropped, que também é uma tendência que eu tenho lá minhas dúvidas, eu sei que muitas de vocês gostam, comentem aqui. E um escarpão, né? Um escarpão que acaba alongando, porque é um escarpão claro, né? Lembrando o quê? Se você traz um escarpão preto, ou alguma cor que vai dar um corte no look, tende a dar aquela achatadinha na altura. Quem tem essa preocupação, fique atenta. A calça capri, ela cria um corte, então pode ser que ela dá aquela leve achatadinha. Se você não quer ter essa sensação no visual, cortar a sua silhueta, vá no escarpão, na sandália, no sapato, na sandália de tira, que deixe a pele à mostra, ou então que seja no tom do nude, nesse tom claro, que realmente vai dar essa alongada. A Helena tá super alongada nesse look, tá lindo, tá super moderno, e é um look tendência. Você gostou? Não, eu tava louco pra você parar de falar pra eu poder falar mal agora, porque essa aqui... De jeito nenhum, não gostou. Errou. A hora que você mudou a foto, você falou, ah, calça capri, eu foquei só na primeira, é só na calça capri. Aí você já falou do blazer, puta, o blazer realmente tá bem esquisito, parece que falta um pedaço, e beleza, ainda passa agora, a do lado, até dois segundos atrás achei que era uma saia. Falei, bom, Renata, errou, agora eu vi que é uma calça, mas muito ruim. A calça é ruim, a cor é ruim, o tipo que ela tá cortada, parece uma calça capri, boca de sino, é péssimo. A jaqueta blazer, sei lá, tem uma manga do outro a coisa, e ela colocou, ela meteu uma gola rolê com a calça capri, puta, aí ferrou. Aí ela errou completamente, porque você não sabe se tá calor, se tá frio. Heleninha... Não, a de cá não é Heleninha. Ah, então a amiga da Heleninha, queda pra você. Minha opinião, primeira coisa, a cor que você falou que você não gostou, é uma das minhas cores favoritas, quem é habitué do canal sabe que eu amo, é o rosa, um rosa mais antigo, que eu sou apaixonada. Ruim. Adoro. Realmente, vamos lá. Não ficou ruim, devia fazer paleta de cores. Não ficou ruim, você ficou bom mesmo. Eu gosto, eu acho muito bonita. Essa calça, ela tá num couro, num tecido rígido, piorou, num tecido firme. Pensando no look como um todo, realmente é um look perfeito pro inverno, se ele tivesse essa continuação da calça, seria uma calça wide leg, ou uma pantalona, que seria perfeita, é um look pesado, é um couro, uma gola rolê, quando a calça tá cortada. Você viu que eu faço um sentido aqui nesse negócio. é verdade, analisando. Não tô só fazendo número. É verdade, o que vocês acham disso? Ela usou muito bem o sapato, daquele jeito que eu falei, que dá uma alongada no corpo, né? Mas realmente tiveram algumas questões aí, que a gente, que foram muito bem analisadas pelo nosso... Calça Capri, mais um que vai ter mais gente falando não do que sim. Anota aí. O primeiro look eu gostei, eu usaria, o segundo, também não gostei, olha que é a minha cor favorita. Nossa, então a menina tá mal mesmo. Agora, seguiremos pra uma tendência que eu ainda não mostrei aqui. Esta tendência, olha, eu vou dizer que foi muito vista agora no verão europeu, e é uma tendência desafiadora, vamos lá. cuecas masculinas nos looks femininos. E antes de qualquer coisa, posso contar que nos anos 90 eu usei muito. Gente, quem não lembra das cuecas da Hard Rock e da Planet Hollywood, que a gente ia pros Estados Unidos lá fazia 15 anos? Mas é uma cueca samba canção. Mas ninguém usa aquela... Eu vou te falar, a mulherada pode ver com os maridos aí. Cara, ninguém usa aquela cueca, é horrível usar cueca samba canção. Tudo bem, mas as mulheres usavam muito. A gente, eu ia no supermercado, né, principalmente quando a gente viajava lá pra fora, procurar, porque era uma cueca muito tipo que a do americano, aqui não tinha essa tendência, né? Então a gente procurava essas cuecas largas lá pra comprar, pra usar de shortinho. Nossa, eu lembro que a própria Daslu tinha, né, eu adorava a Daslu com a minha mãe, e no final dos anos 90 ali tinha muito. Então eu usei muito, inclusive com biquíni na praia. Sim. E novamente essa tendência apareceu. E muita gente falando, nossa, usando, e eu lembrei na hora, eu falei, gente, eu já usei muito, mas assim, muito. Se eu conseguisse na casa da minha mãe, eu ia trazer fotos que eu tenho certeza que eu tenho foto lá em álbum usando essas cuecas. E aí elas reapareceram. Então, são as cuecas masculinas. Algumas marcas, como a MilMil, né, fizeram em outras marcas, e dessa vez ela apareceu muito forte na versão branca, tá lisa, sem estampa. Temos aqui a Kendall Jenner, temos assim, várias fashionistas usando. A Kendall Jenner tá naquele esquema que a gente deu uma criticadinha já, né, que é um casacão aí por cima. Ela trouxe o sapato masculino pra dar esse peso. E é um look, gente, assim, hiper, hiper, hiper tendência. E no verão, claro, foi usado muito com biquíni. Mas, são peças que a gente viu aí com recorrência. Aqui, ó, o sapato que está na moda. Ah, mas isso deve ser desfile, né? É um desfile? Não, ela tá comendo. Ó o pratinho na mão, ela tá comendo alguma coisa na rua. Não. Mas essa daí não é nem música pra canção, ela tá com uma azadelta. Ela tá com uma cueca, é uma boxer. Não, a boxer tem as perninhas. Essa aí é uma azadelta mais larga. Bom, e aí, né, as super, como eu falei, são as super fashionistas. Então, é claro que a tendência até chegar no mercado, até chegar pra gente usar, pra gente consumir, ela passa por umas traduções. Mas, a moda da cueca tá aí. E aí, o que vocês acham disso? Bom, aqui ela tá com a cueca viradinha, que é um formato que eu usei muito, muito, muito na praia, com camisetinha, com blusinha. Só que aqui ela pôs uma jaqueta mais pesada junto, né? Aqui a Hallie Bieber, que também lança moda. O que você acha? Eu acho que elas estão com um problema com temperatura. Porque a parte de cima é muito quente, a parte de baixo é de calor. É tipo, dizendo que aqui tá quente, tipo aquela música, aqui tá frio, muito quente. Aqui tá frio. que nem, elas que são rappers. Você já viu algum rapper sem moletom, toca e o capuz colocado? Pode tá 40 graus. O rapper tá com moletom, uma toca e o gorro. Mulher de rapper, certeza que é mulher de rapper. A gente tem uma teoria que rapper sente muito frio, que ele pode tá assim no deserto, no verão, ele vai tá cheio de moletom, capuz coberto. Inclusive a gente tem um amigo, né, que toca, o Cid, que também sempre tá lá com o moletom dele. Então a gente brinca, a gente fala que o rapper tem muito frio. E é realmente, elas estão nessa tendência aqui, ó. Usando a cueca, ó, mas com muita blusa por cima. Tá certíssimo. E aí, você gosta? Ah, esse aí não tem nem como comentar, né, gente? Acho que vai pelo folclore aqui, né? Não vai pegar. Não vai pegar? Não vai. E vocês? Vocês já viram essa tendência por aí? O que vocês acharam? Bom, gente, eu quero saber. Gostaram da presença do senhorota aqui hoje? O que vocês acharam dos comentários? Gente, se alguém se sentiu ofendido porque gosta de alguma das tendências, não é nossa intenção. Como eu sempre trago pra vocês, gosto, cada um tem o seu, e nada é pessoal. Tem muita coisa que a gente fala até que não gosta, depois paga, começa a usar. Quem sabe logo a gente vê o senhorota usando uma capre, usando uma cuequinha de fora, né? Será? Não. Não. E se você gostou desse vídeo, comenta aqui, deixa o like, se inscreva no canal e manda pra aquelas amigas. E se você quer mais vídeo com o senhorota aqui, o Reagindo, o Reacting, comenta. Quero analisar algumas famosas, tô pensando em convidá-lo. O que vocês acham? Vale a pena ou tá cancelado? Pode me convidar, e se for o caso, pode me cancelar também. É isso aí. Beijo, meus amores, quero saber o que vocês vão usar de tendência. Até a próxima. Tchau, tchau.